A Sintonia recebe hoje, aqui nos estudos da TV Assembleia em São Paulo, o Augusto Daminelli. Augusto é professor titular do IAG, Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, e você também é o coordenador do Ano Internacional de Astronomia, você é coordenador aqui no Brasil, desse evento todo. Augusto, eu te confesso que é muito difícil conversar sobre astronomia, porque nós jornalistas, a maior parte de nós, nos igualamos ao leigo em geral, nós sabemos muito pouco de astronomia. E a impressão que eu tenho, começando dessa maneira, essa conversa com você, é que a gente podia falar sobre isso, quer dizer, você acha, você que é o doutor, conhece muito bem essa área, você que sabe dessa área, você percebe na conversa com as pessoas em geral, quando o assunto é astronomia, você percebe esse desconhecimento meio cavalar, meio absurdo? Você percebe isso? Quer dizer, a gente tem uma noção do céu ainda, uma noção antiga, uma coisa meio parada, paralisada. Ah, o céu lá e nós aqui. É assim ainda? Ó, já não é mais assim há quase 2.500 anos, né? Isso de que o céu está lá em cima e a gente aqui embaixo, por incrível que pareça, esse é o referencial do cidadão comum. Hoje em dia. E os gregos já tinham mudado isso, o céu está por todos os lados, a terra redonda já, 2.500 anos atrás, o céu não está em cima nem embaixo, está de todos os lados. E, no entanto, é incrível que hoje as pessoas têm de novo essa terra plana aqui embaixo, desconectada, e o céu lá em cima, quase em oposição. Enquanto que nós vivemos uma intimidade cósmica muito grande, o céu está no seu bolso, no seu celular, está na câmara de televisão, na máquina fotográfica, no prédio que você mora, na ponte que você atravessa todo dia, em grande parte do PIB da humanidade, o céu está, o céu está na terra, né? De diferentes formas. Parece que tem essa questão que você tinha me falado, que o cálculo diferencial, acho que foi o Newton, né? Quer dizer, ele é elaborado, ele é desenvolvido, o cálculo diferencial do Newton, para pensar na influência da terra na lua, é isso? Isso, então, ele foi calcular quanto que era a atração da terra na lua e não tinha um cálculo que servisse para isso. Ele inventou um cálculo para isso, que hoje todo engenheiro já pega desde o começo do ano, não se forma, e você não faz um prédio e fica em pé sem isso. Quer dizer, então, uma coisa tão desinteressada como a força da gravidade leva a uma riqueza muito grande também, né? Então, a observação do céu trouxe muita riqueza, não só para a ciência moderna, né? Para as grandes estruturas, mas a própria agricultura, né? A agricultura que foi quem deu, na verdade, o grande progresso para a humanidade, ela foi feita com o olho no chão e o olho no céu. Quem desvendou a hora de plantar certo foi o olho que estava no céu. O lugar certo é um dos olhos, mas sem o olho no céu, a agricultura não teria funcionado. A gente pode falar, então, que temos a civilização contemporânea, a grande contribuição tecnológica vem, de certa forma, da NASA, digamos assim, a grosso modo. Quer dizer, por quê? Não, porque assim, por exemplo, para fazer todas aquelas pesquisas, mandar todos aqueles foguetes, mandar um homem em torno da lua, fazer todas essas óbitas por aí, tiver que desenvolver uma tecnologia, que essa tecnologia passa um certo tempo, ela começa a ser utilizada por nós no dia a dia. Não é isso? Olha, em termos tecnológicos, porque a NASA é uma coisa muito recente, a astronômia tem 5 mil anos, e a contribuição mais importante é a antiga. A Lua, a ida Lua, ela trouxe uma revolução industrial, que está na cozinha, na preparação de alimentos. Desenvolvimento, roupa. Então, ela deu uma revolução, uma pequena revolução industrial. Mais do que científico, foi puramente tecnológico, porque na hora de ir na Lua, você tem que saber exatamente quais os pontos críticos, como é feita a Lua, isso já se sabia. Então, toda essa tecnologia espacial, ela tem pouco de ciência, ela tem muito mais tecnologia e menos de ciência. A ciência é muito mais aquelas coisas mais fundamentais. Então, por exemplo, a astronomia contribuiu para uma categoria mental, que é espaço e tempo. Sem isso, não tem nem como pensar. E essa é uma conquista antiga, ela tem mais de 10 mil anos, pelo menos. Mas, Augusto, desculpe me interromper, mas é que a impressão que eu tenho dos meus tempos lá ainda, de estudante lá, garoto ainda, é que essa questão de astronomia é uma coisa muito abstrata para nós. A professora, às vezes, talvez ela também não muito, não tendo muita intimidade com o assunto, ela fala assim, não, mas há estrelas e morreram já há muito tempo e ainda estão lá no céu, para vocês verem. Ou então, daqui até o lugar do universo são milhões de anos-luz. Para nós, garotos, naquela época, a gente achava aquilo muito abstrato, muito desinteressante até. Mas hoje eu ouço alguém falar, por exemplo, que algo que aconteceu há milhões e milhões e milhões de anos, agora é que a gente vai perceber. Eu começo a ter uma noção mais clara do processo. Mas você não acha que o ensino, talvez seja um ensino, Augusto, será que é o ensino na minha época, pelo menos, é que deixava a gente muito distante da astronomia? Pois é, é curioso que, por exemplo, faz 500 anos que nós sabemos que a Terra está no céu e é um astro e que os astros são terras. Escola? Ninguém sabe disso. E é uma coisa vivencial, nós vivemos essa coisa. Outra coisa, as estrelas, tem algumas que estão lá em cima, as outras estão dentro de você. Se eu pego um átomo de oxigênio de você, eu sou capaz de traçar a origem dele e vou lá nas grandes estrelas. Eu sei qual o tipo de estrela que faz seu átomo de oxigênio. O seu átomo de ferro é um outro tipo de estrelas. Então, você é o produto de muitas estrelas que morreram e estão aqui hoje. Então, não é que o céu está lá, as estrelas estão lá. As estrelas estão dentro de você como matéria. Elas produzem todos os materiais que tem aqui, é poeira de estrela. Nós somos poeira de estrela e isso você segue pelos cálculos astrofísicos. E a energia, por exemplo, toda a energia que está aqui de todas as formas, ela vem do Sol. Ela vem de fora da Terra. Então, vem de uma estrela. A gente devora a energia de uma estrela. Se o Sol se apagar em um mês, não tem mais pensamento, não tem mais luz, não tem mais nada. Então, nós vivemos uma conexão cósmica muito ativa, mas a maior parte das pessoas não tem essa percepção. A escola não consegue colocar a pessoa no mundo real que ela vive. A pessoa vive num mundo fantasioso, primitivo, desconectado da realidade. Não sei, talvez por causa que a gente fique aí enredado nos probleminhas cotidianas, no trânsito. Então, a gente acha que tudo é muito pequeno, mas todas as coisas pequenas estão ligadas a um cenário muito grande, que são determinantes. Augusto, eu falei do ensino na minha época, que eu achava difícil me interessar na época. Achava aquilo muito abstrato. Agora, um desdobramento disso. Você, quando vai ao cinema e assiste a um filme, eu imagino que você saia meio irritado. Por exemplo, me lembrei agora. filme sobre asteroides, por exemplo. Aí foi aquele cientista lá nos Estados Unidos calculando lá. Aí é um menino que descobre que um asteroide está numa órbita tal que vai atingir a Terra em setenta e tantos dias, sei lá o que. Mas coisas desse tipo. O cinema ajudou a gente a se aproximar do espaço ou ele fez folclore só? Olha, isso é difícil dizer porque... Um filme que você viu, você fala assim, poxa, esse filme você já resolve. E um filme que, por exemplo, você achou uma bobagem. Eu gosto de tudo. É tudo bobagem, mas eu gosto. Então, por exemplo, Odisseia no Espaço era para justificar os financiamentos na ida à lua. A gente sabia disso, que era uma propaganda. Mas é bonito. Uma bela propaganda, né? É. Não tem nada ali que sirva de nada, mas tem um drama num espaço maior. Digamos, a moldura do quadro onde a coisa se passa é uma moldura maior. E isso é muito interessante e muito rico. Os primeiros filmes que foram feitos foram feitos da astronomia A Ida à Lua, Júlio Verne. Tem vários filmes ainda do tempo do cinema preto e branco, né? Então, o céu sempre... Tem o famoso do Melié, que é um foguete que bate no olho da lua. É um filme... Esse é o do... Melié. É, Viagem à Lua. Viagem à Lua, Melié. Então, o cinema, na verdade, o cinema sempre se interessou muito porque você tem um espaço cheio de possibilidades, né? Tudo errado quando você vê aquelas bombas fazendo barulho no vácuo, o som não se propaga no vácuo. Mas eu não... Eu relevo isso totalmente. Eu gosto do drama. Eu gosto, eu gosto. Eu não fico procurando os defeitos, não, que, obviamente, eu não estou indo para uma sala de aula ou coisa assim. Eu estou indo para uma outra coisa. E agora, e esse ano da astronomia, esse ano internacional de astronomia, ele foi criado para quê? Quer dizer, para difundir o conhecimento, para marcar a importância da astronomia. Qual é o motivo básico desse ano internacional da astronomia? Assim, o motivo imediato é que faz em 400 anos que o Galileu usou o telescópio para ver um outro mundo, ver que o mundo era muito diferente do mundo milenar. Descobri isso, de que os ácidos não são perfeitos, de que dá provas de que realmente nós giramos em torno do Sol, que o sistema não é em torno da Terra. Mas o telescópio, ele trouxe não só horizontes de visibilidade novos, como tecnologia. Eles foram os primeiros robôs já há séculos mecanizados, robôs mecânicos. Mecânica de precisão, ótica, eletrônica. Então, os telescópios, eles usam o que tem mais de sofisticado dessas áreas de computação, tecnologias muito sensíveis. Então, os filmes, a fotografia foi desenvolvida ao absurdo para poder fotografar os aços com mais nitidez. Então, a Kodak investiu pesado nos observatórios do Monte Wilson. O CCD, que agora ganhou o prêmio Nobel, por exemplo, ele foi levado ao ápice da tecnologia para usar no telescópio. Hoje, a gente usa, tem CCDs que estão sendo feitos. O que é CCD? Desculpe. É o que você tem na sua câmera fotográfica ou chip. Tá, tá. Então, na verdade, a astronomia, ela sempre, ela foi um ponto avançado, o telescópio, um ponto avançado de várias coisas, mecatrônica. então, para esses 400 anos, tem esse motivo imediato, mas a ONU diz o seguinte, que é a comemoração de todo o conhecimento e inspiração que a humanidade obteve olhando para o céu, mostrando que, na verdade, é pelo menos metade do mundo olhando para o céu. Então, as coisas da Terra, elas têm uma grande contribuição das coisas do céu e a ONU reconhece. Isso incentiva a humanidade a fazer programas sobre isso e hoje tem 140 países que, durante o ano inteiro, fizeram projetos. É o maior projeto de divulgação científica da humanidade. São dezenas de milhões de pessoas que estão redescobrindo suas divulgações com o universo. E o incrível é que o Brasil é um dos países de ponta. É pelo menos o segundo país em número de pessoas e de eventos astronômicos nesse ano. É um mistério. Por que o povo brasileiro está tão entusiasmado com o céu e aderiu a esse programa? Vamos fazer um intervalo? Vamos. Eu estou conversando hoje aqui, então, com o Augusto da Minelli. O Augusto é professor titulado do IAG, Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, e coordena também o Ano Internacional da Astronomia aqui no Brasil. A gente vai para o intervalo e volta já. Bom, voltamos aqui para o programa de hoje, nessa minha conversa com o Augusto da Minelli, falando um pouco sobre o universo, digamos assim. No final do bloco passado, anterior, você estava falando a propósito do Ano Internacional da Astronomia que o Brasil, até para surpresa de muita gente, aqui entre nós, o Brasil é um país que se destaca nessa questão da astronomia. E olha que nós não temos, eu estava vendo em algum lugar um artigo de outro dia, até que nós não temos muita gente, muitos doutores não, são duzentos, duzentos e pouco, não é, Augusto? Mas por que o Brasil é um país que se destaca na astronomia, no mundo da astronomia? Olha, é difícil a gente saber por que é que isso deu certo, porque a astronomia brasileira tem trinta e cinco anos, não é que nem a italiana que tem quatrocentos ou mais, ou a francesa, ou a inglesa que tem mais de quatrocentos, nós temos dez por cento do tempo e nesse tempo o Brasil foi o país que mais cresceu em termos de astronomia, onze por cento ao ano em termos de pessoas empregadas, número de PHDs formados e publicação. O Brasil publica esses duzentos, as PHDs publicam dois por cento da produção mundial de astronomia, que é uma coisa significativa, dois por cento, não é? Então, ele mostra o Brasil numa nova fase onde a produção científica, não só na astronomia como em outras áreas, já está fazendo sucesso no mundo e muitas pessoas de outros países reconhecem isso, de o Brasil ser um país que está avançando muito em termos de ciência. Você podia dizer algumas contribuições de uma maneira um pouco mais específica, quer dizer, da nossa astronomia para o conhecimento em geral? Alguma contribuição específica que nós... Da astronomia brasileira, se você diz. Olha, é difícil destacar um só porque são tantos, de vez em quando alguém marca um gol assim, num campeonato internacional, né? Mas tem um jogo bom, quer dizer, esses gols aí, eles aparecem de um jogo muito bom, que tem uma rapaziada muito produtiva e de vez em quando surge alguma coisa que tem um destaque internacional. Então, por exemplo, na área de composição química das estrelas, né? O Brasil é muito reconhecido, né? Beatriz Barbui, que ganhou agora o Prêmio L'Oreal, é vice-presidente da IAU, né? A ponta de lance União Astronômica Internacional. Deveria ser o AI, né? União Astronômica Internacional. E ela é famosa nisso. Tem algumas outras descobertas, assim, que fizeram sucesso, como, por exemplo, a descoberta dos maiores diamantes do universo, estrelas diamantes, né? O Kepler, do Rio Grande do Sul, descobriu, algumas estrelas que são diamantes, que pesam tanto quanto o Sol, né? Isso teve repercussão, tem vários outros, para não ser injusto, eu nem vou comentar muitos, e que tem repercussão mundial. Agora, o mais importante é essa coisa do, assim, da trama, do jogo completo, né? Porque não é só publicar, digo, você tem que ter telescópio, formar gente, então, por exemplo, o Brasil agora participa de cooperativas internacionais, por exemplo, do projeto Gêmini, que são os dois maiores telescópios que nós participamos, de oito metros. Lá no Chile? Tem um no Chile, no Havaí, e nós, dentro do consórcio, a gente publica três vezes mais do que o segundo colocado, que é os Estados Unidos, por hora de uso, quer dizer, a gente tem vinte horas por semestre, né? Então, se a gente dividir o número de artigos publicados pelo tempo usado, nós ganhamos de longe. O Gustavo, me mata uma curiosidade, eu sempre imaginei o telescópio, quer dizer, você vai lá naquele lugar imenso, que abre uma cúpula, assim, naquele, que é o telescópio, digamos, profissional, de uso dos astrônomos. Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que você fica num terminal de computador, né? Quer dizer, é assim que funciona hoje, quer dizer, você não chega lá no telescópio, digamos, você, de presença exata, ali chega, põe um olho lá, não, você fica num computador acessando tudo, não é assim? E tão longe, mesmo lá, quando você vai lá na montanha, você fica no andar de baixo, você nunca sobe no telescópio, e nem você opera, quem opera é um técnico ou simplesmente você manda as coordenadas. Por exemplo, o SOAR, que é um telescópio que o Brasil é o maior parceiro, 33% do tempo, que fica nos Andes Chilenos a 3.500 quilômetros, nós controlamos ele aqui. Ele já nasceu na internet, não é o maior do mundo, mas é o mais versátil. Então, aqui no Brasil, de vários pontos, você está aqui no tráfego de São Paulo e ali você controla, trabalha. Você manda as coordenadas, ângulo tal, você faz aqui. E aí você fala, observa tantas vezes, tantos segundos, um tal comprimento de onda. Então, isso é uma coisa, a gente controla. Esse é um dos telescópios mais ágeis, porque ele é operado remotamente, e o Brasil tem isso já, que é o primeiro que nasce já na internet. Vocês não precisam ir lá, nunca? Não. É muito chato, você ir naqueles pôres do sol no deserto, o sol se dividindo em dois, aquela noite, aquele perfume do deserto, aqueles melões, aquele mel do deserto. É muito chato, você ir lá e só você aproveitar dessa maravilha. É notacama ou não, então? Notacama. Notacama. Mas, por exemplo, a vantagem de estar aqui é que quando você vai entrar na sala, você abre a porta, mas os alunos que são mais rápidos, eles entram na sua frente, sentam no computador e eles é que operam os telescópios, eles falam, professor, senta aí e vai me falando aí, porque eu não erro, eu tenho a mão mais ágil, eles estão na linha de frente, então alunos assim, de graduação, eles é que operam esses telescópios e te põem lá de treinador do time. Então você fica, você já contribuiu, você que desenhou aí o que fazer e tal, eu opero. Então isso é uma oportunidade fantástica, porque já no início da formação, eles já trabalham com os instrumentos profissionais, é uma riqueza muito grande e aí eles têm prova no dia seguinte de manhã, porque não poderia ir para o Chile, né? Então isso dá uma oportunidade para que os estudantes se engajem e operem esses laboratórios à distância. Augusto, mas tem uma curiosidade minha, eu vou falar de coisas que eu andei lendo nos últimos tempos. Quando você abre o jornal, essa história, Augusto, que eu fiquei muito curioso, de bombardear, de lançar um foguete-bomba na Lua para ver, parece que, pelo que eu entendi, é para pesquisar a possibilidade de água mesmo. Foi isso mesmo? É isso? É, é, para ver, para confirmar que tem água no polo sul da Lua. Falar a verdade para você, isso não é astronomia, isso é uma coisa assim, na verdade, quem consegue fazer isso, ele pode dar um tiro em qualquer um, em qualquer lugar. Esse é um exercício militar e tecnológico. De ocupação, vê se é possível, então, se houver confirmado, nós podemos instalar uma base, essa base, é um pouco assim, né? É um pouco de um projeto estratégico. É difícil você saber qual foi realmente, bom, eles querem manter isso de ir até a Lua, tal, voltar a ir à Lua, então, alguma coisa você tem que fazer de novo, né? Já foi no Equador da Lua, por que não vai no polo? Porque na verdade, o polo sul da Lua é escuro, não tem luz, você tirar o gelo de lá, transformar em água e transportar até o Equador, é mais barato levar da Terra para lá. Ou espremer as rochas ali e tentar achar um espingo d'água. Eu não acredito que tenha nenhuma motivação realmente de uso daquela água, né? Porque normalmente é isso, o astronauta bebe o xixi dele várias vezes, não tem necessidade de tanta água, leva as melancias para lá. É um exercício que na verdade é tecnológico e militar, isso dá um... Quem acerta uma bomba daquela num lugarzinho daquele com precisão, como fizeram com aquele outro cometa, que foi muito mais espetacular, bom, sempre se coloca uma aura científica, mas não é bem científica. A gente falava na minha infância, sou da época, assim, de falar em Viaja à Lua, Viaja à Marte, você lembra dos gibis, do Flash Gordon, aquelas grandes aventuras espaciais. Aqui no Brasil, inclusive, eu descobri uma ficção científica, um livrinho, ficção científica, um camarada chamado Berilo Neves, um livro de 1930, e o camarada pegava num foguete, pegava um telefone, assim, e falava assim, oi meu bem, vamos jantar em Marte hoje? Aquelas alucinações, essa ficção toda. essa história de chegarmos à Marte, chegarmos a outros planetas, isso ficou um pouco para trás, não é? Pois é, o homem tem essa compulsão da viagem, de sair da Europa, e chegar em todos os lugares, e no Polo Sul, com o perigo da morte, muitos morreram, e aí sair daqui para outros planetas, existe essa compulsão. Ela não tem nada de muito prático, porque tudo que você quer saber é só pegar a luz, desdobrar, é um livro, a luz de uma estrela que chega, está escrito ali de que aquela estrela é feita, se é uma ou se são duas, quando ela nasceu, quando ela vai morrer, então, para saber as coisas dos astros, não é que você precisa, ou você manda um robô, é muito barato, o robô pode ter alta temperatura, baixa, um ser humano, um negócio pesado, difícil, certamente, se o nosso conhecimento do universo dependesse de sair daqui, nós estaremos no zero, porque são 5 mil anos de descobertas atrás de descobertas, todas elas sem dar um passo fora da Terra. Então, o universo já nos manda todas as informações dia e noite, mas as coisas têm essa compulsão de ir até lá, que não é científica, é uma coisa, a gente se projeta no astronauta, mas é devagar, o corpo humano é muito pesado, não vai longe. Essas unitações, e a gente não precisa ir a tantos lugares, porque esses todos os lugares chegam à Terra, todos os astros que emitem luz, essa luz chega na Terra. na minha última curiosidade, que o tempo está estourando, eu li outro dia também, acho que foi no supermercado do jornal Valor, onde eu vi lá um artigo falando de você, que haveriam planetas talvez semelhantes ao nosso planeta, e outras galáxias até, sei lá, isso é possível? Sim, já se sabia, teoricamente, que toda estrela tem um carrossel de planeta em volta deles. Assim como o Sol tem as suas... Desde 1995 se começou a recensear esses planetas, já tem quase 400, com uma técnica bem primitiva. Você imagina com esses novos telescópios que estão sendo feitos para ver planetas do tamanho da Terra. Numa galáxia que é na nossa, que tem 200 bilhões de estrelas, tem pelo menos um trilhão ou mais de planetas. Muitos deles exatamente igual à Terra, porque em todos os aspectos, tem muito planeta pequeno como a Terra, e a água é a substância mais abundante do Universo, a Terra é um dos lugares mais áridos do Universo, menos água do que aqui é só em Mercúrio, mas por aí afora tem muita água, água é uma substância muito velha também, então as possibilidades de achar planetas esguazinhos à Terra, só aqui na Via Láctea, não precisa nem em outras galáxias, é de bilhões e bilhões e bilhões. Só precisa ter os telescópios bons para isso que vão aparecer nos próximos 10 anos, que esse é grande boom tecnológico que está para acontecer agora nesses próximos anos. Augusto, temos que encerrar o programa rapidinho para saber quais são as expectativas da astronomia contemporânea, quer dizer, qual será o grande passo? Nós temos dois grandes passos, um no lado pequeno que é achar outras terras e identificar a existência de vida, porque a maior parte da humanidade acha que só tem vida aqui, que ela não nasce por aí assim do barro. A outra é das grandes dimensões, nós descobrimos que o universo está em expansão acelerada, isso não tem qualquer explicação dentro da física, quer dizer, a maior energia do universo é de expansão acelerada, é uma coisa, é um tapa na cara isso, dos físicos. Você achava o contrário? É. Que estava diminuindo essa expansão, quer dizer para mim? É, que estava acelerando mais devagar, devagar. Mais devagar. E por causa da gravidade, a gravidade breca tudo. e no entanto tem essa expansão acelerada, o que faz com que a física, ela só explica hoje 4% do universo. 96% do universo não cabe dentro da nossa física moderna. Eu conversei aqui com o Augusto Daminelli, ele é professor titular do IAG, do Instituto de Astrofísica lá da USP e também ele é o coordenador do Ano Internacional de Astronomia aqui no Brasil. A gente fica por aqui e volta semana que vem. E aí Tchau Tchau Obrigado.